Atravessando uma ponte de noite No meio da chuva Cercada pelo silêncio Daquela cidade do interior Depois da ponte Uma estrada de terra Molhada de chuva Cercada pelo silêncio E sem nenhum pedaço de amor Vendo os olhares desertos De tantas pessoas antigas Tantas pessoas amigas Querendo um cigarro e um carinho Gente que puxa uma briga na estrada Com os olhos brilhando Precisa só de um abraço Bem forte e bem dado E eu quero encontrar as pessoas De mãos e de olhos abertos Sem me preocupar com dinheiro e posição Eu preciso encontrar as pessoas Ficar de mãos dadas com elas Conversar com a boca e os olhos do coração Conversar com a boca e os olhos do coração Ficar de mãos e os olhos do coração Ficar de mãos dadas com elas Ficar de mãos dadas com elas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto